Nesta tarde, quem é que gosta de segredos? Esta tem rasteira. Esta tem rasteira. Quem é que gosta? Eu tenho um segredo para te contar. Porque hoje tenho um segredo para contar. É só um. Não esperem muito de mim. Não, é só um segredo, não é muitos segredos. Quem quer saber o segredo que eu vou contar? Irmã, nem que não seja por mais ninguém, eu estou aqui por causa da irmã. Os irmãos podem, se faz favor? Fiquem aqui que vão receber, amém? Então, eu vou falar sobre um segredo. Eu não vou contar nenhum segredo meu. Comecei a pensar, se eu vou contar um segredo, é melhor não contar uma coisa minha, senão de bastante a gente ficasse a ver os meus segredos. Não, espera lá, não posso contar. Depois fui aqui a pensar, bem, eu se calhar vou contar um segredo do pastor Paulo. Aproveitar que ele não está cá. Mas depois pensei, não, não, espera lá, senão isto ainda me vou meter aqui numa embrulhada. O pastor Paulo não está cá, mas está cá a pastora. Não se pode fazer isto, por muito que haja essa vontade, não se pode fazer estas coisas, não é? Então, também decidi não contar nenhum segredo sobre o nosso pastor Paulo. Então, eu comecei a pensar, agora estou a olhar para os irmãos, mas também não vou contar nenhum segredo sobre os irmãos. Amém, irmãos? Não se preocupem, não, também não vou contar nenhum segredo sobre os irmãos. O segredo que eu quero contar, na realidade, depois pensar muito, sabe, irmãos? Mas pensei tanto, gostei muito aqui e deste lado também. Mas para dizer o seguinte, eu decidi contar um segredo de alguém que já não se encontra aqui no meio de nós. Porque é mais fácil, não é? Desvendar um segredo de alguém que depois não pode vir queixar. E esta pessoa já viveu há milhares de anos, há milhares de anos. Vocês já conseguem saber quem é essa pessoa? Não é Jesus, irmãos. Também não é um segredo sobre Jesus. Porque Jesus, quando veio, revelou-se. Ele não deixou segredos por contar. Então, é o segredo de outra pessoa. Os irmãos estão quase a cair para o lado, mas ele nunca mais diz nada de que é um segredo. Então, eu vou contar um segredo do rei Davi. Está bem? Ele tinha um segredo. Que é aquele segredo em que a palavra de Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que é que ele tinha para que Deus pudesse chamar um homem segundo o coração de Deus? E eu vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Salmos 132. Nós vamos tentar descobrir o segredo de Davi. Não se preocupem que ele não se vai queixar. Os irmãos já estão a abrir? Salmos 132. Há muita gente que acredita que era porque ele se arrependia muito rapidamente. Eu tenho conhecido muitas pessoas ao longo da história que também se arrependem rapidamente. Mas há pessoas que pensam, ah, o homem segundo o coração de Deus, é porque ele fazia disparatos. Ele fazia muitos disparatos, mas depois era rápido a arrepender-se. Mas houve outras pessoas ao longo da história que se arrependem muito rapidamente. Alguns até mais rápido que o rei Davi. Aquele nome, outra vez, foi marotito. Não se arrependeu rapidamente nada. Demorou um bocadinho a arrepender-se. Então não tem a ver com arrependimento, está bom? Os irmãos já abriram? Então, esta é uma passagem. Esta passagem de Salmos fala numa altura em que o rei Saúl andava atrás de Davi. Davi ainda não era rei, era Saúl que era o rei. Andava atrás dele. Porque o queria apanhar, não queria que o rei Davi ficasse no lugar dele. E andou de tal maneira atrás dele, e todo enciumado, que até o prosseguiu até ao deserto. Ok? E foi no deserto, a fugir do rei Saúl, com a cabeça a prémio, que o rei Davi realmente se refere aqui neste Salmo. Então eu vou começar a ler. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas previsões, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu, até que eu, até que a palavra de Deus diz, até que eu encontre lugar para o Senhor. Eu vou repetir. Não entrarei na tenda em que moro, não subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Vamos ver o que conta isto. Eu gosto disto, porque isto é tão interessante. O homem estava a viver uma situação tão aflita na vida dele, andava a fugir, como eu disse há pouco, andava com a cabeça a prémio, a vida dele corria perigo, e quando ele chegou à presença de Deus por orar, ele disse, Oh Deus, acorde-me! Foi isso que ele disse? Qual foi a oração dele? Oh Deus, acorde-me! Que o rei Saúl anda atrás de mim! Faz alguma coisa por mim, Deus! Não foi esse o tipo de oração que o rei Davi fez. Ele, na realidade, fez um voto a Deus. E parece que isto sai completamente do contexto. Num tempos de dificuldade, num tempo de grande adversidade, ele estava preocupado em fazer um voto diante de Deus. Quero encontrar lugar para o Senhor. Ele, Davi, pelos vistos, naquela altura morava numa tenda. Ele diz, na tenda não estava a dizer no palácio. Na altura, Davi ainda não morava no palácio. Então, Davi faz um voto diante de Deus no deserto. Foi no tempo de deserto, na sua vida, que Davi fez este voto. Ele disse que não ia dormir, não descansava, etc. Mas eu agora também quero mostrar uma coisa muito interessante sobre a vida de Davi. Vou pedir aos irmãos, não deixem a passagem do Salmos 132. Vamos abrir agora a primeira de Crónicas 28. É tão interessante, porque o rei Davi fala aqui algo que diz, vamos dizer assim, é como é que ele via como Deus o via. Perceberam? A perceção que o próprio Davi tinha de Deus e o que é que Deus pensava a respeito dele. Vamos ver o que é que Davi tinha a dizer sobre isto. Já está a primeira de Crónicas 28, versículo 4, diz O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa do meu pai na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Os irmãos, reparem aqui numa coisa. Os irmãos lembram-se quando foi o profeta para ungir Davi? O que é que os irmãos se lembram disto? Foi lá à casa Jessé. Olha, eu vi ungir um dos teus filhos para rei. Banda vir os teus filhos. E aconteceu uma coisa muito caricata. Os irmãos lembram-se. Vem um, vem dois, vem por aí fora. Acabaram-se os filhos. E o profeta ficou muito baralhado. Então, já se acabaram os filhos e não é nenhum destes. Não é engraçado ser o profeta perguntar ao Jessé? Olha, tu não tens mais nenhum filho aí? Não é estranho? Não tens mais nenhum filho? Jessé, olhou para os filhos todos e tal. Ah! Pois é, tem mais um filho. É daquelas coisas difíceis de lembrar. Ele tinha tanto filho que é que esquecia de contar mais um filho, não é? Parece não fazer sentido, não é? E se calhar Davi podia ter ficado muito chocado com isso, muito ofendido com isso, com muita mágoa em relação a isso. Mas quando Davi fala de como Deus o vê, ele fala do escolhido de Deus. Davi soube-se agarrar a isso. Independentemente de como as coisas aconteceram ou como as coisas estão a acontecer, Deus escolheu-me. Foi Deus que me escolheu. Já, pronto. Irmãos, independentemente do que esteja a acontecer na vossa vida, Deus o escolheu. Foque-se naquilo que tem valor. E de uma coisa que está aqui interessante, diz, se agradou de mim. Então ele tinha esta certeza. Agradar de mim, não vou estar agora aqui com muitas explicações, mas na palavra original, falava na realidade de gostar. Vamos dizer assim, Deus gostou de mim. Então tenho boas notícias para os irmãos. Deus gosta dos irmãos. Amém. Vire-se lá para o irmão que está ao seu lado. Deus gosta de ti, meu irmão. Vá, te façam isso como deve ser. Mais uma vez, só irmão. Deus gosta de si. O que é que fez Davi um homem segundo o coração de Deus? Então, Deus agradou-se de Davi porque ele procurou alcançar algo. Algo diferente? Mas era algo que tocava o coração de Deus. Se nós voltarmos agora a Salmos, 132, o que é que diz? Não darei sono aos meus olhos por aí fora até que eu encontre lugar para o Senhor. E depois, lá à frente, em Salmos 8, diz, levanta-se, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu, e a arca da tua fortaleza. Então, Davi estava a falar de uma coisa interessante. Estava a falar sobre levar a arca da aliança de novo para Jerusalém. Vamos seguir? E Deus colocou em boa consideração por causa dessa atitude, desse desejo do coração de Davi. E é muito importante nós pensarmos nisto. Ele não apenas teve um pensamento, não simplesmente pensou, isto é bom eu fazer isto. Ele partiu em ação em relação a isso. Ele fez alguma coisa em relação a isso. Então, foi muito mais do que um pensamento. Davi estava, de facto, determinado em fazer isso. Agora, vamos situar-nos na época, está bom? Na altura, se havia nação santa, qual era a nação santa? Naquela época. Os irmãos devem saber isto. Na altura, a nação santa era Israel, certo? Se havia uma cidade santa, qual seria essa cidade? Jerusalém. E em Jerusalém, qual seria o lugar mais santo? O templo. E depois, dentro do templo, para averbiar, havia várias coisas. Havia um átrio, havia um santo lugar e havia o santo dos santos. Então, dentro do templo havia tudo isto. E havia um espaço chamado santo dos santos. Vamos dizer assim, era lugar, de todo lugar, o mais santo. Faz sentido, santo dos santos. Era o que era mais santo em relação aos outros todos. Isto, para nós, se calhar, não nos diz muito. Mas, para o povo de Israel, na altura, era um... Era um... Era o centro do mundo. O centro da presença de Deus. Ok? Nós já lá vamos. Depois, havia algo que ficava dentro do santo dos santos. Eu vou ter de averbiar aqui um bocadinho. Porque depois também havia um altar, onde era colocado o incenso. Havia uma mesa para o pão, da propiciação. Isto tudo num santo lugar. E só... Os irmãos já se calhar ouviram falar sobre isto. Só depois havia um véu. E é que estava o lugar que se chamava santo dos santos. E era aí que era colocada a arca. Vamos dizer, era a única peça. Era a única coisa que estava além do véu. Isto tudo tinha as suas normas e tudo isto tinha o seu significado. Mas nós vamos precisar de avançar. Então, a arca era tão importante para Deus que ele deu aos israelitas instruções muito específicas de como a construir. E agora nós vamos olhar para algumas particularidades disso. Então, nós temos a arca. E a caixa da arca, vamos dizer, as paredes e o fundo, eram feitos de madeira. E a madeira representa a humanidade. Só que depois era coberto com ouro. Então, isto fala de Jesus, que veio ao mundo, que esteve presente entre nós como homem. E ele foi incorruptível. Ou seja, ele esteve como homem, mas ele nunca pecou. Ele foi sempre santo. Então, está aqui a simbologia. E depois há outra coisa. Como já era coberto com ouro, isso representa divindade. Ou seja, Jesus não apenas aparecia como homem, mas como ser divino. Mas vamos dizer, as duas naturezas estão presentes. Natureza humana, natureza divina de Jesus. Depois, a tampa era diferente. Havia a tampa que cobria. E isso era diferente. O que é que isso tinha? Era uma peça toda feita em ouro. Que era trabalhada. Mas toda essa peça em ouro maciço é a que cobria a arca. Ficava na parte de cima. Os irmãos, sabem o que é que estava lá dentro? Os irmãos querem ouvir um bocadinho do que é que estava dentro da arca? Era uma arca ouca. Portanto, tinha a caixa à volta, feita de madeira, revestida a ouro, vamos dizer assim. Tinha uma tampa, que era uma placa toda maciça em ouro. E depois, lá dentro, o que é que estava? E os irmãos estão instruídos nisto. Então, viam três coisas lá. Vamos lá rapidamente. Então, eram as tábuas dos Dez Mandamentos. Estava a vara de Eirão. E estava lá um recipiente em ouro com o maná. Isto fala-nos para tentar avançar. Claro que isto tem de chegar aqui a algum fim, não é? Fala-nos da lei que ninguém consegue cumprir. A relação aos mandamentos, quem é que conseguiu cumprir a lei? Só Jesus conseguiu cumprir a lei. Depois, a vara de Eirão tinha um significado, porque foi na altura em que Eirão foi nomeado sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a única pessoa que podia ter acesso aos santos santos. E o povo vertou-se a reclamar contra Deus. Fala da rebelião contra a liderança de Deus. E depois, o maná. E se falou, na altura em que o povo recebeu o maná, aquilo mesmo vindo de uma forma sobrenatural, ao final de um tempo, o pessoal chateou-se. O pessoal tinha cá uma tendência para reclamar. Então, para resumir, fala de... É rebelião, mas vamos colocar noutro contexto. Vamos dizer, ingratidão. Porque falava da provisão de Deus. Deus estava a suprir as necessidades e eles estavam a ser ingratos. Em vez de estar gratos por ter as suas necessidades supridas, ainda estavam a reclamar. A gente está a falar, mas queremos a carne. Ela diz, vamos da carne. Então, tudo isso ficou colocado dentro da arca. E na altura tinha esta simbologia. Cada vez que eram feitos os sacrifícios, estava sangue sobre o propiciatório, que é a tampa que cobria a arca, era como se Deus olhasse e deixava de ver os pecados do povo. Ok? Vamos avançar, então. Então, ele os colocou dentro da arca e os cobriu com o propiciatório, onde o sangue do sacrifício dos animais, acabei de dizer isto, era colocado. Ao fazer isso, ele estava a dizer que não queria ver mais os pecados, a rebelião e a ingratidão do homem. Então, Deus não estava mais a ver isso. Ele via somente o sangue que ficava sobre o propiciatório. Agora, se vocês iriam repararem, no Novo Testamento, diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o propiciatório era feito de uma placa amaciçadora, como nós já falámos, que, como é que eu quero dizer, para ter a forma para tapar toda a parte de cima da arca, da aliança, o que é que acontecia ao ouro? Porque ele era tudo macio sem ouro. Como é que se trabalhava o ouro? Batia-se no ouro, com fogo, certo? Passava pelo fogo, mas para depois, para moldar, não podia estar em fogo, não é? Para moldar, levava pancadas, com marteles, com instrumentos próprios, para tomar a forma. Isto não faz lembrar nada que Jesus também foi batido, também lhe bateram. Mas havia já agora, só para acrescentar, não vamos ficar agora a falar muito sobre isto, que quer avançar, mas também havia outro objeto, que era uma coroa que ficava por cima, haviam dois coruguinhos e uma coroa. Aquela altura era de onde Deus falava. E essa coroa também, se formos falar, referente a Jesus, fala da majestade, fala da glória, e da realeza de Jesus. Mas na realidade, o povo esperava por um rei que fosse governar. Só para trazer os irmãos, porquê que o povo rejeitou Jesus? Porque eles estavam à espera de um rei que viesse, de um Messias, mas que viesse para governar, que viesse para tirar a nação debaixo da opressão do Império Romano? E eles não receberam Jesus. Porque era um rei diferente, era um rei que vinha para servir servir e assim entregar para nós. Não era um rei que vinha para se sentar num trono, para destruir os inimigos e ficar lá a reinar na terra. Vão entender? Uma coisa interessante, reparem nisto, e os irmãos já têm a receber ensino sobre isto. O propiciatório era colocado sobre... sobre o quê? Sobre a lei. A lei... Era a tampa, ficava por cima de quê? Por baixo ficava a lei, ficava a vara de arão, lembram-se? Escava por baixo, certo? Então nós podemos dizer que graça de Deus fica por cima da lei. E uma coisa que a lei falava era em relação ao julgamento, porque Deus era um Deus justo. Então se havia justiça, tinha de haver julgamento. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção a isto. este não era o verdadeiro prazer de Deus, estar ali para julgar. Deus queria derramar da sua graça, da sua misericórdia, sobre o seu povo. E nós conseguimos ver isso no próprio Velho Testamento. Há uma passagem que diz... Onde é que está? É a passagem que diz que a ira de Deus dura só um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então aqui nós vimos a intenção de Deus realmente não era estar ali para julgar o povo, e dizer assim, ponham-se aí debaixo da lei, mas ele queria derramar da sua graça. Já agora vou fazer aqui um parênteses. Sabem porquê que o povo teve lei? Vocês já estão bem instruídos em relação a isto, porque foram eles que pediram. o povo é que pediu lei a Deus. Então, Deus, tomem lá a lei. Bom, mas vamos avançar. A ira de Deus terminou. Querem que eu explique porquê? Querem que eu explique porquê? Os irmãos, eu fiz uma afirmação, se calhar, que a ira de Deus acabou. Que pastor disse? Será possível? É, acabou. Eu vou explicar porquê. A ira de Deus acabou naquele dia na cruz. Porque a ira de Deus veio sobre Jesus. Os irmãos, entendam algo muito importante. Jesus tomou o nosso lugar e aqui acontece algo fantástico. E por isso fala da graça. Porque Jesus, não tinha feito nada de errado, levou os nossos pecados. e aquilo que Jesus tinha direito, as bênçãos, foram-nos entregues a nós. Quando eu falo da ira de Deus ter terminado, os irmãos lembram-se de uma coisa. Jesus foi para pagar o preço, mas naquele momento quando ele diz está consumado, diz que a morte não o pôde reter porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. A morte não o conseguiu conter e por causa disso ele foi levado o nome acima de todo o nome e ele conquistou para nós. E vamos dizer assim, nós ressuscitamos juntamente com ele por causa daquilo que ele fez por nós. às vezes parece que é difícil nós percebermos a graça de Deus. Os irmãos já tentaram entender a graça de Deus? Vou pedir aos irmãos para dizer isto comigo, está bom? Porque isto fala-nos do favor de Deus. O favor de Deus é, diga comigo, imersido, inalcançável e inadquirível. Eu vou dizer sozinho agora. Imersido, inalcançável, inadquirível. Isto é o que nos fala mesmo do amor incondicional. O amor incondicional de Deus. Que às vezes é tão difícil de perceber. Então se nós não conseguimos fazer nada para merecer, e não conseguimos fazer nada para alcançar, isto às vezes cria confusão. Às vezes nós estamos connosco a pensar. Deixa-me dar um exemplo. Se alguém chegasse ao pé de si e dissesse assim, ó, tem aqui uma chave. Isto é uma chave de uma casa que eu comprei. Toma lá. é sua. Qual era a sua reação? Eu vou dizer a reação de alguns recepinhos, as minhas chaves, como sabem? Uma casa para mim? Está a cheirar mal isto? O que é que ele quer de mim? Vamos estar a dar uma coisa desta? O que é que eu fiz para merecer isto? e a nossa mente começa a avagiar-nos a pôr tudo em causa. Às vezes a gente faz isto com a graça de Deus. A gente quer dizer, algumas pessoas, nós não, nós somos todos assim direitinhos, não é? É tão bom, é tão imenso que nós ficamos e não conseguimos compreender isto. E às vezes por causa de não conseguimos compreender, em vez de receber-nos ficamos parados, ficamos a pensar e a graça de Deus está-nos a passar ao lado. Alô? Eu queria dizer isto para os irmãos entenderem. A gente não tem de entender para receber. A gente não tem de entender para desfrutar. Eu acho hilariante hoje poder ir ao meu computador e poder ir dar uma voltinha, um passeio no Central Park nos Estados Unidos. Os irmãos sabem o que é que eu estou a falar. Eu ligo o computador e existe lá um sistema, uma forma daquilo funcionar, que tem fotografias reais e eu consigo pôr como se eu estivesse lá a passear nos Estados Unidos. Isto não é completamente hilariante? é a realidade virtual. Eu estou a dar um exemplo deste. Olha, irmãos, os irmãos precisam de perceber de mecânica para andar de carro. Espera aí, epá, eu não percebo como é que isto funciona e vou andar a pé. quem é que aqui pensa assim? Ninguém pensa assim. Então, porquê que em relação à graça de Deus há de ser hum... é bom demais para ser verdade. Então, vamos deixar-nos dessas, desculpem a expressão, falsas humildades. Eu disse, ouviram bem, eu vou dizer outra vez, falsas humildades. As pessoas que querem se fazer estão humildes e isso é tudo menos humildade, é arrogância. Viram bem? É arrogância esse tipo de comportamento. Não há nada que possa fazer, então receba, porque é imersido, receba. Não dá para alcançar? Porquê que não dá para alcançar? Porque Jesus já alcançou, não era para ser você alcançar, era Jesus e Ele já fez. Então, receba da graça de Deus. Amém? Agora, perdi-me aqui um bocadinho, vamos voltar. Estávamos a falar do Rei Davi, não é? Do segredo do Rei Davi, não é? Então, vamos cá voltar ao voto que Davi fez a Deus, que falava sobre trazer a Arca de Aliança de volta para Jerusalém e era para o Monte Sião. Os irmãos entendam isto. É interessante pensar que não foi para o Monte Sinai. Lembram-se do Monte Sinai? Sabem qual era o Monte Sinai? Foi o monte onde a Sarsardeu e mais tarde, onde Deus deu os mandamentos. onde Deus deu a lei. Então, Deus cria a Arca noutro lugar, no Monte Sião, que fala sobre a graça. Amém? Eu não vou estar agora aqui com muitas más explicações, mas eu quero dizer isto. Antigamente, havia uma velha aliança. A partir de Jesus, passou a existir uma nova aliança. Amém? Nós estávamos há bocado a falar do propiciatório e de Deus olhar para o propiciatório e não ver mais os pecados. Lembram-se que temos falado disso há pouco? Então, na nova aliança, quando Deus olha para nós, Ele vê o quê? Vê o nosso propiciatório, vê Jesus, vê o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas. E o que é muito interessante é que antigamente o sangue dos animais era para cobrir o pecado. Mas o sangue de Jesus lavou o pecado, limpou o pecado. Não há mais pecado. Espero que ninguém esteja agora aqui a pensar a ter alguns pensamentos sim um bocadinho religiosos. Mas os seus pecados foram perdoados e Deus, quando olha para o irmão, não está a olhar para apontar o dedo se o irmão fez alguma coisa de errado ou não. Mas uma coisa ele quer é o seu coração. Então, se Deus conhece o seu coração e o seu coração está no lugar certo, o irmão pode estar certo que Deus não vai estar ali para apontar o dedo. Ok? Eu vou dar aqui um exemplo. Há uma passagem em Apocalipse que diz o seguinte, Eis que estou à porta e bato. Os irmãos conhecem isto, não é? E diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. mensagem conhecida. Agora, no contexto em que esta mensagem é dita, não foi para os não-crentes. Isto foi uma mensagem dada para a igreja. Os irmãos querem que eu leia outra vez? eu vou ler outra vez. É uma mensagem para a igreja. Vejam lá se faz algum sentido isto. Eis que estou à porta e bato. À porta da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Espera aí. Vamos ver se todos percebemos bem. Os irmãos perceberam mesmo que eu, parece que o Senhor está do lado fora da igreja. Certo? Está a falar para a igreja, tem uma mensagem para a igreja, está a dizer que está lá fora a bater à porta. Olha, só tem-me a ouvir. Porquê é que Deus haveria de estar do lado fora da igreja? Isto é uma passagem de revelações do Apocalipse. Mensagem para a igreja. Porquê é que Deus está do lado fora da igreja? A explicação que encontro tem a ver com tudo ter a ver com revelar Jesus. Diga-me comigo. Tudo tem a ver com revelar Jesus. Revelar Jesus. Agora vou pôr os irmãos a pensar um bocadinho. Os irmãos já se aperceberam de algumas denominações que estão tão interessadas em promover o nome da denominação. não conhecem? Eu até dizia algumas mas não posso. Estão de ter de calar aqui. Será que isto tem a ver com haver um verdadeiro desejo de revelar Jesus? Ou está-se a promover e agora deixem-me dizer assim está-se a promover o corpo em vez da cabeça do corpo. Cristo é a cabeça da da igreja. Às vezes parece que está mais interessado em promover o corpo do que aquele que é a cabeça. Isto está colocado num contexto espiritual mas pensem agora em coisas situações do natural. Aquilo que eu creio que é aquilo que nós não conseguimos entender no natural dificilmente ou não vamos conseguir alcançar a nível espiritual. A palavra de Deus diz que aquilo como é que diz? A palavra de Deus diz que como é que podes dizer que amas a Deus que não vês se não amas o teu irmão a quem vês. Então está a entender que para nós passarmos para o espiritual temos que conseguir primeiro agir no natural. Então se nós amamos o nosso irmão no natural então isso é evidência pode-se evidenciar que nós amamos a Deus. Agora jamais vamos poder dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. Nós estamos a falar sobre revelar Jesus. Então na igreja alguém tem de ser revelado é Cristo. Eu estava aqui a fazer a comparação Cristo cabeça da igreja. Mais um assunto do natural. A palavra de Deus também nos ensina que o homem isto dizer isto nos dias de hoje é complicado que o homem é cabeça da família da mulher. Eu agora aqui já não vou ficar muito famoso com esta conversa. Às vezes o problema não é as mulheres compreenderem às vezes os próprios homens têm problemas em compreender qual é o trabalho deles. Antigamente os homens pensavam é mais antigamente aquela ideia o homem a ser o cabeça tinha de falar grosso tinha de assustar toda a gente lá em casa e assim ele era a cabeça. Vocês alguma vez viram Jesus ter esse tipo de comportamento como cabeça da igreja? Jesus amou de tal forma a igreja se entregou por ela. Então Jesus não lidera a igreja com autorismo e com amor. Amém? Os irmãos estão a perder assim mais oportunidades de dizer amém. Mas eu estou a dar um exemplo do natural. Se uma pessoa no natural não consegue entender isto como é que vai conseguir entender em relação a Cristo. Como é que vai conseguir revelar Cristo na sua vida? Estão a atingir? Deixem-me dizer esta. Eu estive a pensar se ia dizer isto ou não. Estamos a falar sobre revelar a cabeça em vez de revelar o corpo. Estão comigo? às vezes há pessoas no natural que se preocupam tanto em revelar o corpo. Estou a falar mesmo no natural. Preocupam-se tanto com o seu aspecto físico. Há algumas pessoas que vão um bocadinho mais à frente. Vestem-se de forma desapropriada para mostrar o corpo. fazer sobressair o corpo. Eu tenho aqui alguns irmãos que estão a fazer bem estas coisas. Alguns estão assim. É em vez de revelar a cabeça. Revelar o corpo pode-nos fazer levar um caminho de pecado. Não só quem faz isso, mas depois os outros ficam a olhar. esta mensagem era para ser pregada no outro lado. Vamos voltar aqui a revelar Jesus. Deixem-me dizer uma coisa. Revelar a cabeça. Quando nós somos filhos de Deus e cheios do Espírito Santo de Deus, o que é que acontece à nossa cabeça ou à nossa mente? É renovada pela Palavra de Deus. É uma mente renovada pela Palavra de Deus, que pense de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Então, vamos revelar a cabeça. Não é revelar o corpo, é a cabeça. Expor os nossos pensamentos em conformidade com a Palavra de Deus e vamos ser testemunho nisso. E é isso que fala trazer a Arca da Aliança para o Monte de Sião. Porque Jesus pode estar na nossa vida, mas se ele não estiver no lugar certo, nós ficamos aquém. Ele está lá. Experimentamos um bocadinho, mas jamais vamos conseguir usufruir de toda a bênção ou de grande parte da bênção que ele já conquistou para nós. A Bíblia também diz que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Então, mais uma vez, hoje não é acerca da lei, não é acerca do que aconteceu por intermédio de Moisés, é acerca daquilo que aconteceu por intermédio de Jesus. Hoje nós não recebemos Moisés na nossa vida para a salvação, nós recebemos Jesus na nossa vida para a salvação. Isso fala de graça e fala de verdade, não fala de lei. Amém, amém e amém. Então vamos trazer Jesus ao lugar da graça. Não é apenas Ele ocupar um espaço da nossa vida que a gente nem faz bem ideia do que é, mas é colocá-lo no lugar da graça na nossa vida. E eu vou ter de encurtar aqui algumas coisas. Mas Jesus fez justiça por nós. Às vezes há palavras, há uma passagem que fala sobre que o próprio Jesus falou que a menos que a sua justiça exceda à justiça dos escribas e fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. E às vezes as pessoas, ou no passado, pregava-se, ah, se nós não soubermos ter este nível de padrão, como aos fariseus, de conhecer tanta palavra de Deus e de seguir tantos preceitos da palavra de Deus, nós não herdamos o reino dos céus. Quem é que está aqui, principalmente os irmãos mais da velha guarda, se lembram de receber este tipo de ensino? Querem mesmo saber o que é que Jesus quis dizer neste contexto? Jesus trouxe o que? Graça e verdade. Certo? Acabámos de falar. o que Jesus estava a dizer que o único modo de entrar no reino de Deus é ter a justiça dele. Lembram-se lá atrás? Ele foi justiça por nós. Por causa dele, a ira de Deus sobre nós acabou. Ele foi justiça por nós. Então, quando se está aqui a falar de justiça, não se está a falar mais dentro dos padrões da lei, está-se a falar da justiça que ele trouxe para nós, baseado na graça? Os irmãos conseguem imaginar o que é uma vida? Ah, tu vens para a igreja, agora és crente, não és? Agora está aqui uma lista de coisas que não podes fazer. A maior parte das vezes é não podes, não é o que podes, não podes isto, não podes aquilo, não podes aquilo. E uma pessoa chega a pensar, realmente, ser crente, é fazer uma série de coisas que são impossíveis. Houve aqui alguém que já conseguiu fazer tudo certinho, direitinho? Então são impossíveis, não são? Se o nosso foco está a pensar, eu vou ser filho de Deus para andar a fazer uma série de coisas que são impossíveis, isso torna-se muito motivador, não é? É isso que acontece na nossa... Ih, espetáculo, eu agora tenho de fazer o impossível, estou tão motivado com isto. Não, isto atrai condenação à vida das pessoas. Nós queremos testemunhar às pessoas sobre Jesus, oh irmãos, por favor, orem em línguas, mas não adotem este tipo de discurso, por favor. Porque vamos apresentar lei às pessoas em vez da graça que recebemos dele. Nós cantamos, tua graça me basta. e depois andamos a ter um Jesus dentro da lei. Então vamos entender que a justiça, está aqui a falar, é a justiça que Jesus alcançou para nós. Por isso, quando a palavra de Deus diz para buscar primeiro o reino de Deus, todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso que diz? Alguns estuparam, outros não. Diz só que é buscar o primeiro reino de Deus e estas coisas. E a sua justiça? Não, espera lá, sua justiça? Mas, espera lá. E porquê que descreveu sua justiça em vez de dizer mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça? Está lá uma palavra extra, não é? E a sua justiça? Qual justiça? a justiça feita na nova aliança em Cristo? Eu não estou a entender isto. Porquê que andas preocupado com o que vestir? Porquê que andas preocupado com o comer e com o que beber? Até os incrédulos andam preocupados com isso. Os incrédulos é que vamos dizer assim, estão no seu direito de andar preocupados com isso. Então, aqueles que são filhos de Deus e entendem o que é viver debaixo da graça de Deus, não vão estar focados nisso, vão estar focados em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e o resto vem por acréscimo. Amém? Quando Jesus disse que está consumado o conceito de justiça mudou para sempre. Espero que os irmãos se lembrem bem disto. Está consumado o conceito de justiça mudou para nós. E nós vivemos debaixo desta nova aliança. Olha, irmão, debaixo da antiga aliança o irmão nem sequer podia ser salvo. Então, se o irmão tem dificuldade a aceitar a graça, se calhar vem pensar se é salvo ou não. Mas continua a pensar dentro da antiga aliança? Irmãos, estão a entender? Na antiga aliança era só aquele povo. Ah, espera lá, agora lembrei-me, eu tenho Silva no meu nome. Tenho Silva. Carlos Alberto Silva Nascimento. Esse nome vem do lado do meu avô materno. com um bocado de sorte eu vou ver e sou descendente judeu. Então, olha, eu já me safei, irmãos. A minha mulher tem pinto no nome. Então, ela se calhar também se vai safar, irmãos. Pinto. Estou a dizer isto porque estes nomes eram dados, os judeus davam estes nomes a eles próprios para não serem apanhados. Mas pronto, isso é outra história. O irmão acredita que é filho de Deus? O irmão só pode acreditar que é filho de Deus se crer na nova aliança. Então, se crer na nova aliança, crer no poder da graça de Deus. Amém? Os irmãos estão ok? Estão a apanhar. Não estou a dizer a apanhar assim, não é? Estão a compreender. Nós precisamos de mudar a nossa forma de pensar algumas coisas. Bom, vamos avançar. Então, o segredo de Davi já foi revelado ou não? trazer a arca para o lugar certo. No lugar certo. Nós cantamos, há outros cânticos que nós cantamos que dizem que Jesus é o centro. Irmãos, conseguem fazer esse voto, trazer o Jesus para o centro. Não é apenas receber Jesus, mas ele ser o centro mesmo da nossa vida, o centro das nossas emoções, o centro dos nossos pensamentos, eu pedirei aos irmãos para ficar de pé. Às vezes penso que por causa que estamos a falar de revelar Jesus, trazer Jesus para um lugar central na nossa vida. Irmãos, olha, revelar Jesus é muito mais do que abrir a boca e falar de Jesus. Aliás, em alguns casos, eu te aconselho a se ter cuidado. Eu vou explicar porquê. Se a nossa vida não está em sintonia com o Jesus do qual falamos, o que é que as pessoas vão pensar? Vão falar de um Jesus tão maravilhoso, tão isto e aquilo, e elas olham para nós, olha, mas ele não está no centro da vida deles. Então, falem de Jesus às pessoas, mas deixem que o vosso estilo de vida, vamos deixar que seja o nosso estilo de vida, a evidenciar isso, porque quando nós diminuímos, ele vai aparecer. Amém? Porque nós somos a igreja. Nós somos enviados, mas é Jesus que deve aparecer. Ele é que é o cabeça. Amém? Amém? Sim, Pai, nesta tarde, é de facto um grande privilégio poder estar na Tua presença, Pai. E o meu desejo, Pai, é que ele está no meu coração, é que a Tua Palavra, esta Palavra que foi semeada hoje na vida de cada um, seja real, Pai. Eu oro para que abras o entendimento de cada um, Senhor, e para que não se perca a revelação dada hoje, Pai. Eu oro, Senhor, para que cada um saiba que é aceito numa nova aliança, Pai. A aliança em que Jesus já fez, Pai. Jesus já cumpriu. E nós podemos beneficiar, Pai, daquilo que Tu tens para nós, por intermédio de Jesus, Pai. Ajuda a cada um de nós a que Jesus não seja apenas uma parte da nossa vida, mas que Ele seja, de facto, o centro, Pai. Tal como nós temos cantado tantas vezes aqui, Pai, que Jesus seja o centro do nosso viver, o centro do nosso ser. Para que Jesus possa ser revelado, Pai. E ao nome de Jesus, todo o joelho se adobra, Pai. E ajuda-nos, Pai, a estar nessa situação, Pai. Em que Tu estás no centro, Pai. Nós podemos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E nós podemos ver as nossas vidas transformadas, Pai. Nós podemos ver a Tua Palavra a ser cumprida nas nossas vidas, Pai. Nós podemos estar certos que mesmo sabendo que temos com necessidades Tuas vezes e Tuas supres, Pai. Porque nós estamos focados em procurar o Teu reino, Pai. Procurar a Tua justiça, Pai. Por isso nós estamos certos que se Tu cuidas os pássaros, se cuidas os lírios, muito mais cuidas daqueles que são Teus filhos, Pai. Muito mais cuidas de nós que somos Teus filhos, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor incondicional, Pai. Porque realmente, muitas vezes, Ele ultrapassa o nosso pensamento, Pai. Por isso, eu oro que ajudes a cada um, Pai. Mais do que perceber, a usufruir, Pai. Nós queremos deleitar-nos daquilo que Tu tens trazido para nós, Pai. E ajuda-nos a caminhar nisso, Senhor. Que cada um possa crescer na Tua Palavra, Senhor. Para poder alcançar aquilo que Tu já tens para nós. Já está lá, Pai. Mas que nós possamos caminhar de forma a trazer isso à existência, Pai. Amém. Amém.